Novinha, sanhada, quer ir pro clandestino da sentada Hoje ela tá onda revoada, safada Novinha, sanhada, quer ir pro clandestino da sentada Hoje ela tá onda revoada, safada Ele já conheceu essa novinha sim, curtindo a bagaceira louca no primar Hoje ela chutou o balde, ele não quis sair Em plena sexta-feira, em casa ela não vai ligar E as amigas do grupo querendo maldade É um perigo essa louca solteira nanás Mesmo a porta que cê tá fechando, você vai bater pedindo pra entrar Só pra te lembrar, seu número que tá